Olha só, nós estamos aqui na Santa Lola com a Mari para mostrar um pouquinho das sugestões especiais da linha do Verão 3. Tem tanta coisa bonita que você vai ficar enlouquecida. É isso, Mari? Verdade, Val. Nós estamos enlouquecidos com tanta novidade linda do Verão 3. E eles lançaram mais um catálogo onde tem todas essas peças e a grande maioria nesse lançamento já está aqui na loja, né? Quem quiser pode pegar isso aqui. Na verdade, você está mandando entregar, mas quem não receber, se quiser, é só pedir que você mande entregar. Isso mesmo, a gente pode mandar entregar. Aqui está todo o Verão 3, suas principais apostas? Praticamente todo o Verão, só que a sugestão principal desse catálogo, Val, são os preços médios especiais para o Natal. Então, é o GIFT para o Natal. A cliente está recebendo em casa, ela vai ter muita sugestão com preço bom e a gente tem na loja esses produtos. Vamos mostrar um pouquinho do que chegou. Por exemplo, essa peça aqui chegou em duas cores, no prata e no dourado. Isso, o espeque metalizado, né? Isso aqui é uma tendência, né? Esses calçados baixinhos e alongados. Isso, Val. Essa aqui também? Essa aqui no salto bloco, aberta na frente, com a pulseira. Perfeita também. Maravilhosa. Essa aqui com corda também é do Verão 3? Muito confortável, um couro bem macio. É uma proposta de alto verão muito bacana. E o dourado parece meio craquelado, né? Isso, um pouquinho diferente o couro. E aí tem a versão do baixo dele. Mais baixo, olha só. Olha só. Que propostas super legais para o verão. O mesmo modelo em duas alturas. Isso mesmo. E o que é isso aqui? Olha só. Essa é deslumbrante, né? Nossa, parece Dolce & Gabbana. Você salta o grosso, meia pata, no prata. Olha, com a pulseira. Maravilhosa. Muito linda. E eu vi que chegou umas sapatilhas também com a ponteira toda cravejada em cristais, no bico fino e no bico redondo. Isso. A gente tem essa sapatilha toda cravejada no nude e no preto com a ponteira. Tem ela também toda cravejada, que é praticamente uma joia. É uma sapatilha muito linda. E tem ela também no nude, só com a ponteira arredondada. Isso mesmo, Val. Várias versões. Eu vi a quantia de chinelinhos, rasteirinhas que chegaram com pedrarias, no dourado, no chungo. São propostas de pedra com preço médio muito bom também, Val. É assim, como eu falei antes, né? Pra cliente ter uma variedade na loja de opções pra presentear pro final do ano. E tem um tênis aqui que é lançamento também, que ele é branco com umas taxas. Ele veio no branco e no pele. Isso. No branco e no pele com as taxas. Aí tem ele numa tela C branco, nude e preto. No verniz. Isso. E aí tem ele nos metalizados também. Então tá cheio de propostas bacanas. Tem uma variedade incrível de tênis. Isso mesmo. E eu vi também que chegou uma linha de sapatilhas aqui em tons claros. Verdade, Val. Off, nude. Nude. Essas sapatilhas, elas entram naquele mix do preço médio baixo também. Que elas vão a partir de R$ 99,90. Mas assim, não perde nada a beleza, a sofisticação, os materiais bem acabados também, né? A gente tem bastante proposta. E eu vi que veio uma linha colorida também. Ou seja, tem todos os estilos. Tem pra todos os estilos. Dia, tênis, pedrarias, coloridos. Acredito que tudo que a cliente necessitar e procurar é em questão de acessórios, de bolsas. Tem bolsa pequena, bolsa média, bolsa grande. Eu acho que a gente tá com um mix bem completo aí pra suprir esse final de ano. E tem bastante bolsa colorida também. Isso. De preço bom, né? Preço bom. A partir de R$ 199,00 as grandes. E a gente tá com um mix também de bolsa pequena, com preço médio também super bacana, imbatível no mercado. Atrativo. Isso mesmo. Muito bem. Você vai ficar com mais algumas imagens de diversas peças super bonitas desse verão 3, mas claro que o verão 1 e o 2 também estão por aí. Muita coisa bonita. Simplesmente é feito esse lançamento no início de dezembro pra vocês que consomem, que curtem calçados, ter diversas sugestões, diversos modelos diferentes pro Natal, pro Ano Novo, pras férias e também sugestões de preços pequenininhos, menores ainda, pra você poder presentear todo mundo que você precise. Então, se você ainda não recebeu esse catálogo, liga o endereço, o telefone está no vídeo, a gente vai mandar pra você. E aí você vem aqui, confere tudo isso ao vivo e a cores e faz sua lista de presentes. Se não conseguiu o catálogo, também não tem problema, é só entrar no site oficial da Santa Lola, que tudo que tem lá, a gente tem na loja. É isso, Márcia? É isso mesmo, Paulo. Obrigado, sucesso na loja. Obrigada. E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.